Bom, gente, boa tarde. Eu estou aqui com a Vanessa Ulisses e com o Gustavo Tomannick, ambos da Física Médica. A Vanessa está no quarto ano e o Gustavo se formou no ano passado, agora aluno de mestrado da pós-graduação em Biometria. E ambos receberam premiação no Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. Vanessa, conta um pouquinho para a gente do seu trabalho. Então, meu trabalho é com a radioterapia. A radioterapia é uma forma de tratamento do câncer, que a gente emite uma radiação para matar o tumor. Só que essa radiação gera um efeito biológico na pessoa, no tecido. E o meu trabalho, a partir de uma ferramenta matemática, ele visa essa resposta da radiação no tecido. Ou seja, cada pessoa tem uma resposta diferente, mesmo sendo o mesmo tumor? Sim, cada pessoa, dependendo da parte metabólica dela, da resposta mesmo biológica, ela vai ter diferentes respostas biológicas. Gente, esse trabalho da Vanessa recebeu a premiação entre os 20 primeiros colocados na categoria Iniciação Científica, dentre os quase 200 inscritos. Gustavo, fala um pouquinho do seu trabalho. O meu trabalho consiste na previsão de convulsões. Então, a gente tem a doença, que é a epilepsia, que causa convulsões nos pacientes, ou seja, podem ter espasmos ou até mesmo desmaiar. Então, isso gera um grande impacto na vida desses pacientes. E eu utilizo de uma ferramenta matemática, chamada de teoria de redes complexas, a fim de prever quando uma convulsão vai ocorrer. Então, eu tenho o sinal de eletroencefalograma da pessoa que me diz quando a convulsão ocorre. O foco do meu trabalho é observar um tempo anterior à convulsão e tentar achar algum padrão que diz quando ela vai acontecer. Então, eu poderia dizer que daqui a um minuto ou daqui a dois minutos, esse paciente vai convulsionar. Então, isso daria tempo dos pacientes se prepararem para que isso não cause lesões futuras nas vidas deles. Então, esse paciente, ou teoricamente a pessoa que sofre de epilepsia, ela estaria andando com um aparelhinho ligado à... Isso, teria que ter um dispositivo que fizesse essa medição em tempo real e esse dispositivo seria capaz de emitir algum som, algo que alertasse a pessoa, dizendo que em um tempo futuro ela teria convulsão e isso daria tempo dela se preparar, poder se proteger. Parabéns, no prêmio nacional. Gente, temos no IB muita pesquisa aplicada e nas mais diferentes áreas. Vale a pena todos nós conhecermos. E fica a dica. Música 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 Música